Quanto tempo é aplicado em cada um desses pontos por dia, professor? Olha, não existe um tempo máximo nem mínimo, tá? Então, normalmente, indico aplicar pelo menos um minuto por ponto, em contato com a pele. Não adianta colocar em cima de curativo, de roupa, não adianta. Nem em cima do cabelo em si. Tem que tirar o couro cabeludo, tem que aplicar diretamente na pele. O que acontece é o seguinte, pode aplicar em torno de um minuto, em regiões mais atacadas, pode aplicar mais. Só tem que ficar um pouco mais atento, porque como o LED está no limite de potência, ele pode esquentar. Então, às vezes, pode ter uma área com melasma, uma área com uma pinta. Então, como a cor é escura, vai absorver mais luz. Então, pode esquentar. Então, tem que estar atento a esse calor que o equipamento está emitindo. Se caso tiver problema de hipersensibilidade, põe menos. Põe 30 segundos, mas faz mais vezes por dia. E assim a gente vai ter uma fotobiomodulação tranquila. E assim a gente vai ter uma fotografeira. E assim a gente vai ter uma fotografeira. E assim vai ter uma fotografeira.